Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo está tudo ótimo. Então, eu tô de volta aqui mais uma vez. Dessa vez não é pra fazer vídeo de cabelo, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o tablet e falando das configurações dele. Bom, gente, esse tablet eu ganhei no dia das mães, tá? E eu pretendo trocá-lo agora. Eu vou trocar pelo Tab 3. Então, como vocês me pediram pra mostrar há muito tempo, assim que eu ganhei, vocês pediram e eu nunca mostrei. Eu resolvi vir mostrar, fazer o review dele antes de eu vender e trocar, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Bom, gente, eu tô falando do Tab 2. Primeiro eu vou mostrar essa capinha aqui, essa pasta, na verdade, né? Que é aquela pasta comum de tablet que tem o teclado e o Tab fica em cima, certo? Então, eu vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele é 7 polegadas, tá? Ele tem 7 polegadas, ele é bem grande em relação à mão. E ele é da Samsung. Ele é original, tá, gente? E eu gosto muito. Atrás ele é comum, eu coloquei um adesivo da gatinha. E ele é bem fininho, eu não acho ele grosso, não. Em relação à mão, ó, ele é bem grande. Minha mão é enorme, tá, gente? Minha mão não é mão de princesa pequenininha. Então, eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. 2, Galaxy. 7.2. Aí, a abertura comum de todo o aparelho da Samsung, tá? Ele é 7 polegadas, tá? Ele tem câmera traseira e frontal. A câmera frontal dele... Vou colocar ele assim. A câmera frontal dele são 3 megapixels de resolução pra vídeo e chat. E ele tem uma bateria de longa duração, processador dual-core de 1 GHz. Ele grava vídeos em HD e reproduz. Ele possui GPS. O Android dele é o 4.0. Ele tem Wi-Fi, Bluetooth e suporta DLNA. Ele é o Samsung Tab 2, que também é conhecido como GT-P3110, tá? Ele é 8 GB de memória interna. Deixa eu destravar ele aqui pra vocês verem. E... Deixa eu ir nas configurações dele aqui. Armazenamento. Ele é 8 GB de memória interna. Mas como vocês podem ver aqui em cima, cadê? Ó. 4 ponto alguma coisa, certo? É porque ele... Ele é 8 GB de memória interna. Só que, como todo aparelho da Samsung, vem com vários aplicativos já de fábrica. E esses aplicativos que vêm de fábrica, não tem como você excluir o ruim da Samsung é esse. É isso, né? E... Então, como ele já vem com muitos aplicativos de fábrica, você não consegue apagar. Então, ele é 4 memórias vendido, dizendo que é 8, né? 8 GB de memória interna. Mas, na verdade, você vai ter 4, alguma coisa, gigabatis de memória pra usar. Aqui, o espaço total dele, ó, memória do dispositivo, é 4.59. E eu tenho alguns jogos, também tenho muitas músicas, tá? E pra aplicações, ele tem 8... 804 MB, que são as aplicações, os aplicativos que eu já falei pra vocês que vêm de fábrica. Imagens e vídeos, é os vídeos que eu tenho. Então, isso aí não conta. Músicas também, arquivos diversos. E disponível, atualmente, tem 1,32. Então, ele é... Deixa eu ver aqui o que mais. Ele tem conexão apenas Wi-Fi. Um dos contras dele é esse. Por isso, eu vou estar trocando. Porque, como é só Wi-Fi, né? Ele não tem entrada pra chip, porque a tecnologia não é... Não é... 3G. Se fosse 3G, ele teria entrada pra chip e pra moda. Como não é, ele não tem. Ele é só Wi-Fi, tá? Ele pesa 345 gramas. E... O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Tá. Deixa eu mostrar um pouquinho dele. Aqui embaixo, ele tem o conector. Esse aqui é pra carregar. E você também coloca o USB por aqui, tá bom, meninas? Aqui do lado, é a tecla de aumentar e diminuir o volume. Aqui é o liga e desliga. Cês tão percebendo que ele tá bem comidinho nos cantos. Ele nunca caiu, gente. Eu sou muito cuidadosa com meus aparelhos. Ele nunca caiu, mas ele tá bem comidinho aqui. Cês tão vendo? Porque sempre que eu uso ele, quando eu termino, já coloco nessa pasta. Pra evitar de ralar a tela, de cair ou algo do tipo. E aqui é a entrada do micro, do cartão, tá? Cartão de memória. Em cima, ele tem a entrada do fone de ouvido, tá? Meus amores, eu esqueci de falar. Então, gente. Ele tem um microfone interno. Tô muito viciada no YouTube. Sempre que eu vou comprar um aparelho, ou uma câmera, ou qualquer coisa do tipo, eu dou uma olhadinha aqui no YouTube pra ver se tem vídeo salando. Porque os vídeos tiram muitas dúvidas, né? Vocês encontram ele no Almarte, tá? Almarte.com.br. Eu acho que no Extra também. .com.br. São dois sites de minha confiança, que eu sempre compro e entrego certinho, sem nenhum problema. Atualmente, eu não sei quanto ele tá, mas ele é em torno de 700 e pouco, tá? E quando tá em promoção, você acha ele bem mais em conta. Então, gente. Eu vou mostrar pra vocês alguns aplicativos que eu tenho nele. E até me pediram pra eu mostrar uns aplicativos. Eu não tenho tudo que eu uso aqui. Eu só tenho alguns, mais jogos mesmo. Então, eu tenho alguns jogos aqui em cima, como vocês podem perceber. Acho que eu vou ter que abrir, porque é melhor. Eu tenho o jogo do Moe 2. Eu sou muito viciada em jogos, tá, gente? Então, meus aplicativos é mais jogos. É esse joguinho aqui, ó. Que você alimenta como se fosse um bichinho virtual. Você alimenta. Ó, você alimenta ele. Aqui tem os jogos dele, ó. Eu gosto mais de jogar esse jogo aqui. Que é dois minutos. Deixa eu tirar o volume, né, gente? Aqui é dois minutos. Esse joguinho aqui é só de você juntar três iguais ou quatro. Aí você tem dois minutos pra jogar ele. Aí, aqui, você bota ele pra dormir. Tá vendo que ele dorme? Quando ele dorme, carrega aqui. Aí você acorda ele. Aqui são guarda-roupa. Ó, aqui é o guarda-roupa. Aqui é tudo que você pode comprar. A cor dele, os olhos, cabelo, peruca, óculos e roupas. Aí, aqui, você lava a roupinha dele, ó. Tá vendo? Aqui você dá o remédio e aí vai. Aí, outro aplicativo de jogo que eu também tenho, vocês me pediram. Então, eu vou aproveitar e mostrar logo aqui. É o meu tom. Esse é o jogo que eu mais gosto. Eu sou muito viciada nele. Ele é o Tom Falante 2. Ele é um bichinho virtual também, tá, gente? Acho que vocês já conhecem. O meu tá como leão. Aqui você alimenta. Aqui você leva ele ao banheiro. Ele tá usando o banheiro. Deixa eu terminar de usar. Ó, no alimento, você só clica no alimento que ele já come, tá vendo? Foi até a Ivete que pediu pra fazer o vídeo. Tá aí, Ivete. Aqui você tem os jogos dele e aqui você pode dar carinho. Você dá carinho. Você bate. Vamos ouvir os ruídos. Ó, você bate. Você dá carinho. Que você puxa o rabo. Aí aqui você vem e bota ele pra dormir. Apaga a luz que ele vai dormir. Aí o outro jogo que eu jogo muito, acho que não preciso nem mostrar pra vocês o Paul, né, gente? Que todo mundo já sabe. Ele é o bichinho que você bota pra dormir. Que você alimenta também. Pô, todo mundo conhece. E aí eu tenho esse meu bichinho virtual, que é um... Ele é um cachorro. Aí eu tenho o outro Tom, tenho o do Panda, tenho o Tom e o... Aqui embaixo eu tenho o Tom e a Ângela. Tenho a família Blue. O Koala, a Ângela. O Talk Ginger, que é outro gatinho muito fofo. Vou abrir só esse pra vocês verem. Esse daqui, ele já é um pouco mais diferente. Ele repete o que você fala, você dá banho nele. Esse aqui você não alimenta. Você dá banho, você seca, escova os dentes. Mas como eu tô... Eu não tô com a internet ligada. Você dá carinho. Você puxa, faz cosquinha no pé dele, ó. Dá carinho. Entendeu? E aqui você joga. É só um joguinho bobo de... Baixar o avental, assim. O papel higiênico. Então, gente... Os aplicativos que eu mais uso são esses. São só o jogo mesmo. Eu acho muito fofo, então, esses aplicativos. É mais porque eu acho bonitinho. E porque eu jogo mesmo. E aí ele tem... Vou mostrar essa tela aqui. A tela de espera. Eu coloquei um papel de parede. Minha filhota. Aí aqui são os aplicativos que eu coloco na tela de espera. Tá? Aí aqui você vê em todos os aplicativos que ele tem, ó. Tem muito aplicativo bom. Tem muito aplicativo que você nunca usa. Aí aqui são os aplicativos. Aqui são os widgets. Que é tudo que tá instalado nele também, tá? E aqui embaixo você tem essa primeira setinha aqui. Que ela faz a função de voltar. Essa daqui faz a função de voltar pra tela principal. Essa daqui, ó. Essa segunda. Essa terceira aqui é pra você ver tudo que tá aberto. Como vocês podem ver, tem vários jogos abertos. Tudo que eu abri pra mostrar pra você está aberto aqui. Então, antes de você desligar, você vem, clica e segura. E remove da lista. Você faz isso em todos. Se você quiser voltar pra tela principal, você vem nesse daqui. Como eu falei pra vocês. E esse outro aqui é o que captura uma foto da tela, ó. Ele é como se... Ele é o print. Faz o print da tela. Então, gente. O que falar desse tablet? Eu gosto muito dele. Ele me ajudou bastante. Porque ele é bem legal. Ele tem muitos aplicativos bons. A internet dele é Wi-Fi. Que é o único contra que eu acho. Mas ele é muito bom. Você usa ele tranquilo. Se você tiver a internet em casa. É um ótimo tablet pra você ter. Se você me perguntar se eu teria um tablet desse novamente, eu compraria? Eu compraria sim, gente. Eu amo os aparelhos da Samsung. São muito bons. Eu vou desligar. E eu gosto mesmo. Então, eu super indico. Ele é assim. Ele tem essa câmera aqui de trás de 3 megapixels. E tem a câmera da frente, frontal. Então, gente. O tablet é esse aqui. Eu super gosto dele. Eu recomendo vocês a comprarem. Só que pra quem quer colocar o chip. Quem quer tecnologia 3G. Ele não tem tecnologia 3G. É o único contra que eu acho dele. Mas é isso aí. Eu deixo aqui o review dele. Espero que vocês tenham gostado. Eu já mostrei alguns aplicativos, gente. Que eu uso de jogos. É porque realmente a leitora Ivete me pediu. Então, como eu já estava fazendo vídeo relacionado. Eu resolvi mostrar, tá? E eu tenho um aplicativo que eu também gosto muito. Mas eu tenho no meu celular. Que é da Bíblia. Eu sempre tenho esse aplicativo. Então, aí eu tenho Instagram. Outros aplicativos também. Deixa eu mostrar logo. O celular está até descarregando. Eu comprei um celular. Estou esperando chegar também, tá, gente? Mas, ó. Aqui tem muitos aplicativos que eu uso muito. Como a leitora me pediu. Eu vou mostrar pra vocês. Tem o Instagram lá em cima. Tem o Paul. Aí, de aplicativo, eu tenho esse daqui. Que é o criador de foto. Esse aqui do canto. Que é o que faz montagens de fotos. Aí, aqui embaixo, de aplicativo. Que eu baixei. Eu tenho a Bíblia aqui no meio. Pera aí, que eu abri o Instagram sem querer, gente. Me desculpa. Aqui no meio, eu tenho a Bíblia. Como eu falei pra vocês. Aí, aqui o Instagram. Aqui o Paul. Aqui embaixo, o Facebook. Eu não uso Twitter, gente. Eu tenho Twitter, mas não uso. Então, e o WhatsApp, né, gente? Que eu não falei. E o WhatsApp que é esse daqui, ó. Pera aí que eu entrei aqui sem querer. Me desculpa, gente. E o WhatsApp que é esse daqui. Tá bom? Então, no celular eu tenho só esses aplicativos. Esse meu celular, ele é muito ruim de memória. Ele... A memória dele é bem pouca. Então, eu comprei outro. Tô esperando chegar pela net. Quando chegar, eu vou até falar pra vocês sobre o site que eu comprei. Então, é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Espero muito ter ajudado vocês que estão pensando em comprar esse tablet. Ele é super bom. Eu recomendo. Ele é um tablet de excelente qualidade. Ele não deu nenhum problema. Depois que eu comprei. Ele vem com carregador, com bateria. Ele vem... O que mais que vem? Com fone de ouvido. E é isso que ele vem, tá, gente? E aí você vai comprando mais cabinhas, se você quiser. A única cabinha que eu uso nele, que eu tenho é uma de crochê, que vocês vão querer ver. Eu vou pegar logo. Bom, tá bem aqui na minha mochila. A única capinha que eu tenho dele é essa de crochê que eu mesma fiz. Eu vendo, trabalha com crochê também. Mas crochê é mais diversão, tá? Só vendo quando pede por encomenda. Então, essa capinha aqui da corujinha eu fiz. Porque eu achei bem bonitinha. Legal. Mas, gente, eu nem uso. Muito difícil usar. Porque eu sempre gosto de usar essa. Porque realmente é proteção, né, gente? Esse daqui protege. Esse aqui não protege nada. Só de arranhão. Então, aquele ali, sempre que eu saio, eu coloco ele lá. Aí, às vezes, eu levo esse. Porque, às vezes, eu tô usando. Aí, eu coloco aqui e coloco na bolsa. Mas, eu uso mesmo aquele lá. Então, é isso. Meninas e meninos, eu fico por aqui. Super recomendo o tablet. Se você quiser comprar, pode comprar. Você não vai se arrepender. Atualmente, eu vou trocar o meu pelo Tab 3. Eu acho que já teve uma infinidade de lançamentos. Eu não lembro. Não sei o lançamento desse aqui. Mas, ele já tem um tempo. E, eu acho que é 2013. Se eu não me engano, gente. Eu não vou falar aqui qual é. Porque eu não lembro, tá? Senão, depois vocês vão me crucificar aí. Mas, eu acho que tem bastante lançamento depois dele. Mas, o que eu tô querendo e o que eu vou trocar é o Tab 3 agora, tá? Então, é isso. Se você quiser, me segue lá no Instagram. André Monteiro 02. Tem o Facebook. Facebook.com.br Cabelos Divino. O blog também, que é Cabelos Divino.blogspot.com.br E, se inscreve aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no box de informações que eu vou responder pra vocês. E, é isso, tá? Um grande beijo no coração de cada um. Muito obrigada por terem assistido até o final. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se te ajudou o vídeo também, clique em gostei. Bye, bye. Até o próximo vídeo.